Muito bem, estamos estudando este livro maravilhoso de comparações, o livro de Provérbios, e aqui está com este título Tarde Demais. No versículo 29 e 30 do capítulo 1º de Provérbios nós lemos Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O Senhor é aquele que nos fala, é aquele que está exortando, é aquele que está ensinando, dizendo, olha, não vá por aí, olha, este caminho é perigoso, olha, este caminho vai levar à perdição, vai levar à total condenação. Mas as pessoas não estão prontas para ouvir, não estão prontas para receber os conselhos de Deus, e muitas vezes, principalmente jovens, adolescentes, julgam que sabem mais que os mais velhos, julgam que sabem mais que o próprio Deus. Então o que acontece é que entram por estes caminhos escorregadios, entram por estas escolhas tão terríveis, e depois para sair dali é tão difícil. O Senhor diz, porquanto aborreceram o conhecimento, pode ser tarde demais, quando a pessoa entra pelo caminho da droga, e ali está viciada, e para sair da droga, pode ser tarde demais. Entram pelo caminho da prostituição, o caminho da promiscuidade, o caminho da lascivia, e então pode ser tarde demais. Está tão enrolado, tão emaranhado, está tão preso, como aquela criança que olhou para o seu pai, tão forte o seu pai, que tinha força para tudo, ele disse, pai, eu vou amarrar você. E ele disse, então tá bom, vamos ver. E ele pegou um carretel, linha, e enrolou no pai uma volta, e o pai disse, vamos ver se eu consigo sair? E tum, ele fez força com seus músculos e arrebentou aquela linha. O menino disse, vamos outra vez. Agora ele deu duas voltas, e ele ainda conseguiu com um pouco mais de força, até que o menino, dando várias, várias, várias voltas, o pai já não conseguia mais sair daquela prisão nos seus braços, de um fio tão fino, de um fio que ele rompia facilmente na primeira volta. Assim são os vícios, assim é o pecado, uma volta, um trago, uma experiência, e outra, e outra, e outra, e já não se tem mais como sair. Pode ser tarde demais. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não preferiram o temor do Senhor. Não levaram Deus a sério. Não levaram os conselhos de Deus a sério. Então, pode ser tarde demais. Mas uma boa notícia. Provérbios aqui está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos Jesus, que pagou um alto preço, para que mesmo que esteja tarde demais, mesmo que você esteja emaranhada, esteja totalmente preso nos laços do inimigo, pelo sangue de Jesus, você pode ser liberto, pelo poder do sangue de Jesus, que o Espírito Santo alcance o seu coração, e de tantos que estão presos às suas más escolhas, e que o sangue de Jesus os liberte para uma vida nova, uma vida abundante, uma vida de bênção, onde você vai apagar o passado, que foi tarde demais, até onde você chegou, e o Senhor vai trazer uma nova vida, uma nova chance, um novo nascimento. Deus te abençoe. Continuemos meditando em Provérbios, a Palavra de Deus.